Uou, o que foi isso? Hockmoth Vamos lá, depois conversamos mais. Não temos tempo a perder. Apenas fiquem cientes disso. A missão de vocês agora é algo muito mais sério. Eu entendo, mestre. Equipe, não lutamos apenas pela sobrevivência e sim pela salvação de tudo. E eu sei que é um fardo muito grande, porém... Ah, desculpa interromper, mas discurso agora não. Please. É, hora da ação! Legal, roupa nova. Agora vão, que eu vou continuar minha leitura. Sorrei a CN. Vixe, paparazes, adoro! Eu não. Aquela pessoa está sumindo a cada foto que ele tira? Então esse deve ser o poder dele. Ah, quem será meu próximo modelo? Ih, tá repreendido. Ah, se não são os maiores heróis de Paris. Vocês ficariam lindos numa moldura. Eu digo mesmo. É, que tal me der essa câmera e deixar você ser o modelo? Ah, eu insisto. E do jeito que vocês estão bem juntinhos, facilita muito o meu trabalho. Se preparem. Vamos lá. Apareçam. Rena, está me ouvindo? Sim. Qual é o plano? Vou chamar o meu talismã e assim já te passo o que fazer. Tudo bem. Talismã! Bom, eu creio que isso é pra dizer qual objeto quebrar. Pois eu já tenho um plano que não inclui isso. Estou pronto pra executar qualquer plano. Pode falar. Vamos fazer a mesma estratégia. Você cria uma ilusão pra distrair, o carapaz protege a Queen Bee enquanto ele pula pra cima dele. E depois que ela paralisar, o Cat Noir quebra o objeto e pronto. Nem preciso explicar. Só pra ter certeza. Pode iniciar. Tchau.